Música E aí jovens, beleza? Tranquilo com vocês? Perdão Esse vídeo aqui galera vai ser pra responder as perguntas do pessoal aí que eles deixaram Nos meus dois últimos vídeos Eu disse que ia responder, acabei tendo uns contratempos essa semana Então eu vou estar lançando esse vídeo agora, tá? Antes disso, eu quero deixar uma lenda aqui rapidão a respeito do vídeo do Caio É Eu não ia me dar o luxo de responder pergunta e comentário babaca de hater Só que eu vi tanta merda dita e escrita nos comentários desse vídeo Que vocês acabaram merecendo uma resposta minha, tá bom? Primeiro de tudo, eu não sei se vocês perceberam, bando de filhos da puta, haters desgraçados Tá? Que o próprio Caio deixou um comentário me elogiando pelo vídeo, tá bom? E falando que o que eu estava dizendo era realmente verdade Confirmando que todo mundo usa Photoshop em fotos Todo mundo que trabalha com imagem dá uma melhorada Assim como eu citei que quem é ator passa maquiagem pra gravar vídeo Eu não sei se vocês sabem Mas esses atores que gravam filmes, por exemplo, igual o Hugh Jackman com o Wolverine O Henry Cavill com o Superman Eles fazem barra fixa e flexão sempre antes de gravarem cenas que vão mostrar o shape Justamente pra aparentar mais volume e vascularização por causa do pump Tá? Isso é normal, seus bandos de burros, entendeu? Só vocês que não querem enxergar O que eu percebi, que muita gente aí no meu canal percebeu É que a maioria viu o início do vídeo só Não se deu trabalho de assistir o vídeo todo Já foi bostejar, entendeu? Foi cagar pela boca Que deve ter uma cara de cu desse tamanho Falando merda assim, sabe o que tá falando Entendeu? Ah, você tem um shape melhor, pior que o do Caio Tenho mesmo Tenho mesmo, já falei que eu tenho Ah, o Caio não é mesomorfo Vai tomar no seu cu, rapaz O dia que você souber O dia que você souber a diferença fisiológica do que é um ectomorfo, mesomorfo, endomorfo Porque vocês ignorantes, burros, jumentos Vê um cara forte, acha que é mesomorfo Vê um cara gordo, acha que é endomorfo Vê um cara magrinho, acha que é ectomorfo Vocês não sabem o que é somatotipo, biotipo Tá? Quer aprender? Assiste o meu vídeo que eu explico isso Falando a respeito da tipagem de fibra e característica de cada uma no biotipo e somatotipo Assiste que aí você aprende alguma coisinha E outra coisa Quem falou que eu só bostejei Eu estou aberto a qualquer discussão, meu irmão A gente faz uma live aqui, você entra ao vivo comigo A gente vai discutir fisiologia, biomecânica, cinesiologia, endocrinologia, modulação hormonal, nutrição Discuta com qual é um de vocês É só você querer Entendeu? E aí a gente vai ver quem está correto ou não Tá bom? Então o recadinho está dado para vocês Ah, e outra coisa Para vocês, eu estou cagando e andando Bando de pau no cu Então vamos ao que interessa mesmo Que são as perguntas do vídeo Tá? Eu vou começar com aquele vídeo que eu fiz A respeito da Dos receptores androgênicos Tá legal? Vou pegar Temos comentários de uma galera aqui Elogiando Lendo o Matheus E esse aí, Manoel, muito bom Tá? A Luciana falou que estava foda mesmo Com 81, muito obrigado O João Mariano disse aqui Parabéns, Mano Imagina o esforço Que é os últimos 15 dias Antes da apresentação Para atletas profissionais Não deve ser nada fácil Estava com shape nota mil, compadre Pena que Pena que Se manter com BF baixo Dietão não seja possível, né? Na verdade é possível sim, irmão O problema é Eu não tenho paciência Para ficar em dieta restritiva Muito tempo Tá bom? Eu gosto de comer bobagem Eu gosto de Viver felas Vamos dizer assim Eu não sou competidor Eu não trabalho com a minha imagem No que tange ao meu corpo Eu quero trabalhar com a minha imagem No que tange ao corpo das pessoas Lógico Eu quero ter um corpo da hora Quero ter um corpo da hora Todo mundo quer ter Só que eu não tenho tempo Nem psicológico Por causa da minha correria Para lidar com uma dieta restritiva Dessa maneira Ah, mas tem caras que tem Que trabalham Que estudam Fazem isso Parabéns para eles É a escolha de vida deles Não é a minha Entendeu? Eu quero ser treinador Como eu disse Eu quero ser treinador De atletas E não atleta Tá? E pelo fato da minha genética Eu acho que Não vale a pena O esforço E o sacrifício Tanto para o psicológico Quanto para o físico Para a saúde em si Que isso Exige Tá legal? Mas Dá para manter um BF baixo sim É só manter uma dieta Fazer uma dieta de consolidação E com isso a gente Tenta manter os macronutentes Naquela Naquela proporção Onde você não vai nem subir Nem descer de peso A questão é Controlar a retenção E a manutenção Da Da água Nos Nos Tecidos Específicos Daquele dia do palco Isso não tem como Há rumores De que o GH Ele segura mais água Algumas Marcas de GH Por exemplo Saia Seguraria mais água Dentro do músculo E não na pele O que ajudaria Você manter direto Aquele Shape É Granulado De pele fina E Mais full Mais cheio Não sei Nunca tomei GH Nunca trabalhei com ninguém Que toma Sizen E eu não gosto de falar Daquilo que eu não tenho experiência Só estou aí na teoria Legal? Então é isso aí Caio Teixeira Linho Disse assim Mano Faz um vídeo Falando de Testosterona Outra lenta forte Brother Eu não acho que tem necessidade De fazer um vídeo sobre isso Porque isso aí É testosterona cipronato Entendeu? É testosterona Tem vários vídeos aí No Youtube já falando Eu Quando eu montei o canal Eu decidi não fazer Um vídeo específico Sobre cada droga A não ser que Eu faça um vídeo específico Sobre a minha experiência Com cada droga Tá? Aí sim Na prática Porque em teoria Já tem muito vídeo aí E o que eu for lançar Não vai sair muito Do que já tem Então eu acho que É isso Não tem tanta necessidade Testosterona cipronato É aquele negócio Característica de ser Altamente ambrogênica Aromatização É em teoria Mais fácil Do que as outras O que não acontece comigo Meu Eu não tenho tanta Aromatização Com supinagem Testosterona É Maior Trofia testicular É aquelas teorias Que todos falam Que na verdade Às vezes na prática Nem é tão assim Tá? Pedro Paulo Putz bem 1200 calorias Não é pra qualquer um Parabéns pela dedicação Pois é brother Pra você chegar Num nível de condicionamento Sem uso de GH Tem que sofrer na dieta Tem que comer pouco mesmo Eu vejo aí Alguns coaches Aí falando Que Terminam Na última semana Comendo 2800 3000 calorias Isso eu tava No meio do cut Ah O meu Minha estratégia tava errada Não Não tava Garanto pra você Que não tava Que eu No meu ponto de vista Minha estratégia pro cutting Foi perfeita Cara Eu acertei muita mão Ficou justamente do jeito Que eu queria E eu terminei No time que eu queria Então pra mim Foi perfeito Eduardo Cardoso Disse assim Boa bike Resultado ficou legal Faltou postar uma foto Depois que tirou a trem Ah brother É o corpo que eu tô agora Entendeu? É que logo depois que eu parei Eu entrei com outras drogas Que eu já entrei em bulk direto Que eu acho que foi um erro até Eu devia ter feito Uma consolidação E um cruze Pra dar um tempo Do meu corpo Acostumar a responder Com outras drogas Agora meu jeito Tá uma bosta Eu fiquei Eu tô há duas semanas Com virose Eu tô com 86 quilos Cara Eu tô praticamente Com o peso Que eu comecei O bulking Tô desidratado pra caralho Lógico né Porque Virose Vocês sabem como que é E eu não tô Arrumando um meio De consertar isso Eu já fui no médico Duas vezes E vocês sabem Como que é médico Aqui no Brasil né Daqui a pouco eu vou começar Eu pesquisar e estudar E tratar por mim mesmo É capaz de eu conseguir resolver melhor Sou mesomorfo Olha o comentário desse cara aqui Rick Gomes Sou mesomorfo Nem malho Nada Tenho o corpo Desse cara que rala Parabéns pra você Jumento Então toma vergonha Na tua cara Vai pra academia E tenha um corpo Melhor do que muita gente Aí qualquer coisa Você paga consultoria Eu te ajudo Porque conhecimento Mesmo você não tem porra nenhuma Pelo que você acabou de mostrar Quem sabe eu não te ponho No Mister Olimp E fico famoso Vai ser bom pra mim E pra você Se eu fosse ser Eu pensava nessa possibilidade Depois deixa o teu telefone No meu e-mail lá Que eu entro em contato Igor C.J.C.GR Como faço pra comprar o carro? Mano Tem Vários vídeos meus Eu deixei E-mail de consultoria Lá Depois você dá uma Uma perguntada Lá João Mariano Bike Se você tivesse empurrado Com a opção de pilulona Mais uma dose baixa de texto Quando estava com 86 quilos Isso não teria ajudado A segurar o shape não? Tipo um cruzezinho Juntamente com o TPC No mínimo Teria prolongado O shape por um Bom tempo Creio eu Que acha Então Primeiro que cruze E TPC É preonasmo É preonasmo Cruze e TPC Não cabem na mesma frase Ou você faz cruze Ou você faz TPC Tá? Você vai fazer uma TPC Durante o cruze Sendo que você está com o eixo inibido Não tem sentido, né? Por isso que tem o timing da TPC Que é quando as drogas Saem da corrente sanguínea Pra você iniciar a TPC Segundo Não sei se você Viu em alguns vídeos Como eu citei agora mesmo Nesse Assim que eu sair desse shape Eu entrei em book Eu fui de 85 86 Para 92,5 Tá? Tinha que atingir um volume legal Só que a densidade que a trembolona dá É... Você não mantém ela Tirando a trembolona, cara Infelizmente Drogas são necessárias Por uso prolongado Para se manter o shape Nem em cruze Você mantém shape A partir do momento Que você atinge um nível Mais acima do esperado Você tem que manter Pelo menos uma dose baixa Daquilo que te trouxe aquele shape Por exemplo Eu teria... Vamos supor Teria tido a possibilidade A possibilidade De ter ficado aí Com meio e meia de trembolona Dia sim, dia não Eu conheço caras Que usam trembolona o ano todo Tá? Eles tiram todas as drogas O cruze deles é uma grama de hormônios por semana Tá? E a trembolona é a principal E a testosterona Fica o ano todo Que é o que mantém o shape denso Entendeu? Eu vou falar para vocês O meu próximo protocolo Eu não vou tirar a trembolona Eu vou usar a trembolona direto Porque o aspecto que ela dá no corpo É incrível Toda vez que eu utilizei Mesmo mais leve O meu corpo parental vai ser maior Mais denso Vascularização top Entendeu? E é isso que eu gosto Eu gosto de volume? Gosto Mas Às vezes quando eu estou volumoso Eu sinto que o shape está mais feio Do que quando eu estava mais magro Só que mais denso Luiz Spears Tá feio KKK Mano, eu sou feio, velho Se você queria que eu fosse bonito Aqui não é Vlog de LS Você procura outro Quer ver cara bonito Entrando no canal do Lucas Carvalho Do Caio Botura Aqui você tem informação, meu irmão Até porque quem tem que me achar bonito É minha mulher Mais ninguém nesse mundo E minha mãe Graças a Deus Minha mãezinha Me acha linda Agora que eu estou com essa barbinha De Wolverine Aqui, ó Entendeu? Shape estilo Logan Marcos Silva Pô bike KKKKK Que dificuldade de dar dois cliques Brincadeira a parte Curto você pra caramba Sinto falta dos seus vídeos Grande abraço Mano, eu estava amenezado Aquele dia, velho E eu vou falar a real pra você Notebook travando Dando problema Eu estava com sono Não estava nem conseguindo pensar direito Giamay Nardes Nos 80 estava muito bom Quem disse que não é burro Eu achei que estava legal também Acho que foi o melhor shape da minha vida Com certeza Mais volumoso Mais denso Vascularizado Quando eu falei Pena que manter É um shape como se fosse papal Pena que manter aquele shape é difícil Junior Carlos Caraca, mano Shape estava massa Mesmo com gineco Cara A ginecomaxia Deu uma boa melhorada Nesse protocolo Eu acho que por causa Deu perder gordura Ali na região do mamilo Então eu acho Que deu uma disfarçada A glândula ficou Lógico Você veio de perto Dava pra perceber Que tinha ainda assim Mas eu reparei Que nesse cante Dessa vez Ela deu uma boa disfarçada mesmo Felipe Silva Chama no zap Se tiver dúvida Não tenho dúvida Irmão Eu estou Firme com os meus pensamentos E as minhas ideias Não sei o que você quer dizer A única dúvida que eu tenho É qual foi a intenção com isso Se foi pra mim Se foi pra outro Elias Costa Quanto tempo durou o seu cante? Usou 20ml de prembro Da UK Brother Não lembro quanto que eu usei Eu sei que eu comecei com 1ml Dia sim, dia não Depois parti com 1ml Todo santo dia E o cante durou 3 meses 3 meses E mais uma semana De finalização Felipe Duarte Cavalcante Você conseguiu reverter Toda hora de necomastia? Abraço Parabéns pelo trabalho Abração Obrigado pelo elogio Estamos tentando Fazer esse negócio Ficar bom mesmo Não reverti De necomastia Como eu disse A única coisa que sumiu Um pouquinho Foi a necomastia Mas já Foi de grande Agrado já Yuri Black É isso aí Sem GH A enfebrina aumenta T3 Pelo fato da enfebrina Acelerar metabolismo Tem a ver com T3 Também? Bro Não Não usei GH Eu não tenho dinheiro Pra isso Ano que vem Talvez eu use Vai depender de algumas coisas Que eu estou Que eu estou Me projetando Mas eu quero usar o GH Justamente pra isso Pra potencializar a minha genética Proliferação de Receptores ambrogênicos Hiperplasia Multiplicação celular Dá um boom a mais Pra eu Conseguir ter ganhos De massa muscular De volume muscular Mais do que eu teria Do jeito que eu estou O meu crescimento é muito limitado Por causa dessas características físicas E fisiológicas minhas Tá? Enfebrina aumenta T3 Não conheço nenhuma relação nisso O que a enfebrina faz É agir por outras vias metabólicas Tá? E a enfebrina acelera o metabolismo Sim, tá, tá, tá Mas não tem nada a ver com T3 Meu brother casal marombo aqui Deixou o comentário Show bike Valeu meu irmão Tamo junto Isso aí galera Esse vídeo eu vou encerrar por aqui Na verdade é o vídeo lá do meu cutting Com os produtos da Ocar Pharma Lab A Trembo Espero que eu tenha respondido As perguntas da galera aí Mais alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que mais pra frente Se tiver mais perguntas E der uma quantidade boa Eu faço outro vídeo a respeito Beleza? Agora Daqui a pouco Vem a segunda parte Do vídeo de Receptores androgênicos lá E aumento de doses Beleza? É nóis Tchau